Ah, que delícia! Casual! Casual não, Ranked! Eu tô com o Spotify gringo e o Rap Caviar é de gringo. Hum... Não entendi. Também não entendi nada. Eu sou o Spotify gringo e o Rap Caviar de gringo. Porque o Rap Caviar, ele é internacional. Todo país tem o seu Rap Caviar. Pegue a Therma, Thatcher, vai que é lá embaixo. Ranked, vamos parar a quinta vitória? Não é? Só foca o força e... Não, é corta, né? Cezão. Patif me bloqueou. Patif me boquetou. Sem graça. Vamos lá. Depois dessa eu mostro as novas estampas. Tudo feio, tudo ridículo. Ah, a primeira estampa é bonitona. Ah, essa é a mais ridícula aqui. Nenhuma estampetez... Puta, é refém. Caralho, por que que tá caindo essas botas? Mano, não tá nem agindo o Salles que ia ficar em um modo bonito ainda? Josuka, valeu pelo cheiro. Ah, mano, pô, bombinha, né? Até proteger a área, mas refém, velho. Holy... É embaixo, tá? Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Capitão Nascimento. Ah, que buceta. Hum, que tesão. Não. Qual é aquela sala que tem os alçapões? É aquela lá da direita. Vamos lá, Drizzy. Visto? É. Ah, ela tá lá. Tu visto? É, ela tava no visto mesmo. Beleza. Vamos, vai, vai, vai. Eu vou matar ela agora. Ó, meu hack pegou ela aqui, ó. Não, ela tá nas salinhas aqui da janela, no caixa eletrônico. É, meu hack não tá calibrado, não, gente. Ó, saiu. Pode entrar. Quê? Eu fui atrapalhado quando eu vi a sombra, mano. Ó, trap, trap, trap na sua frente aí. Ó, vocês podem entrar, não tem ninguém aqui. Ah, ela, ela apareceu, apareceu. Fica marcando. Tem dois, tem dois. Errei todos os checos na cabeça dela, velho. Subiu. Os dois subiram, tá? Todos os checos. Ela tá atrás desse monitor, ele não tá marcado. Ela tá ali, Pati. Ela subiu, já. Ela subiu já, Pati. Ela subiu já, Pati. Mano, todos os tiros pegaram um milímetro da esquerda da cabeça dela. Não conseguiu chegar caminhar na cabeça dela. Não conseguiu chegar caminhar na cabeça dela. Que pedido, mano. Filipe, tem no corredor. Tem lá no final. Tem um buraco aí, tem um buraco aí. Ele tá atrás da escada embaixo, Filipe. Atrás da escada embaixo, atrás da escada embaixo. Ele tá de 12, tá? Isso, Filipe. Pode ir ali. Não tá lá não. Ele se mexeu quando você for. É, ele tá ali, Filipe. Confia. É Doc, é Doc, é Doc, é Doc, é Doc. Mas eu matei. É Doc. Aí não, aí não. É isso aí, Filipe. Ali, ó. Deita, deita no chão, deita no chão. Calma. Caralho, ele não sabe dar um drop, mano. Vocês fazem a pressão do caramba. Não sabe dar um drop. Mira lá no final. Lá no fundo, não, 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 não. Lá no fundo, não, 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 não. Ah, gente, vamos parar, hein. Vocês tão meio atrapalhando de brinde, porra. Aí, meu Deus. O espinho no pé, Filipe. Ele tá em cima da plataforma, é teu lado. Ah, é na frente, na frente, na frente. Na frente, na esquerda, agora. Nossa, gente, é muito difícil jogar com vocês, não dá, não. Nossa, Filipe nunca vai ser pro player na vida. Ah, com vocês assim, nunca mesmo. Ali na escada, Pati, com vocês. Meu Deus, meu Deus, nunca vai ser pro player aí. Pati, por favor, Pati, você consegue jogar assim, Filipe? Não, mas a culpa é sua, eles estavam de boa. Você que enxigou os bilhões. A culpa é minha. A culpa é sua. Ah, beleza, então. Ah, até suei a teta aqui agora. Meu Deus, mano. Nossa, eu vou fazer uma pressão em vocês agora. Ai, Filipe, aqui é só pressão mesmo que a gente trabalha. É. Isso aí, garoto. Garotinho Juvenas. Ah, por que que tá... Nossa, a gente só tá com quatro. Relaxa, Filipe. Nunca perdi rankeada, vou perder agora. Ah. Caralho, se a Filipe entrou no time a gente perder, eu ser obrigado a achar uma culpada. Mano, a gente tava andando. A Filipe entrou, a gente perdeu até com as golpes. É verdade, né? Tem essa também. É, gente. Vamos apertar tab aí, por favor? Pô, aí daí. É, e matou... Mas só matou a Z porque a gente deu a cal, pô. Não, mas matou... Ah, deram tanta cal. Matou os cinco? Se não matou os cinco, não tá carregando, não. Ah, e vocês não tão fazendo nada? Mas é lógico, a gente não tem um time aqui. Acabei de trocar doido no Twitch. Valeu pelo beat aí, mano. É nóis. Ó, alguém fechou a sua pã em cima aqui. Sucesso sempre. É nóis. Tamo junto. Ai, caralho. Para, Filipe. Caralho. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Cara, agora que eu vi que a gente tá jogando com o DREG de novo. Ô, Pajif. Fala tudo. E o Shroud que tá com a stream aberta. Ele nem tá lá, tá só o dashboard da Twitch dele. Cento e dois assistindo. Nossa, tá cortando tudo. Cento e dois caras assistindo. Beleza. É sério? Saiu. Onde você tava tem gente, tá? Na sala de piscis. Tem cara em cima ali, tem cara em cima. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui comigo. Ah, mentiu, velho. Tá da volta. Tá em cima de você, Pajif. Que mentira, velho. Eu saí de um tiro nele, mano. Ele não caiu. Ah, mano. Tá aqui ainda, tá aqui ainda. É, ele tá aí. Eu não tô decidindo não levar ninguém, mano. Deixa eu matar o Repren. Repren. Tá aqui comigo. Tem um comigo aqui. Embaite você, Filipa. Boa, Filipa. Eu tinha meado esse. Nossa, quer outro? Tem mais um. Ah, na garagem. Lá tem dois. Aí tem dois. É a Twitch que tá aí, Pajif. Não, a Twitch já matou. Tem o... Beleza. Ah, tem mais um. Ah, é no corredor, no corredor, no corredor. Cuidado aí, Pajif. Vai na direita. Ó, a Ashe entrando na porta principal, passando. Pajif, aí com você, Ashe. Aí com você. Deu não, deu não, deu não. Gente, gente, tudo bem. Cara, é de lá. Se ele saísse de lá... Ah, então. É o que eu tô falando. Se ele saísse de lá, ele ia tomar... É, tinha fios de um lado. Eu tentei levantar o Driz, mano. Não, não. Tinha dois ali, ó. Se tivesse varado esse aparelho, eu tinha matado. Joga o estéril. Manda a salve. É nóis, mano. Ah, que merda. Eu vou desligar. De que? Vamos, full tryhard? Vamos, vamos. Tryhard aí, pelo amor de Deus. Eles ganharam... Vamos colocar... Nossa, eu não faço ideia. Refém. Vamos colocar lá em cima. Salve, sério. Manda salve, Christian. É nóis. Um salve pra você, Christian. Aí. Challenge da live. Manda CTRL V e entra aí. Manda CTRL V e manda no chat das lives aí. CTRL V. Cola. Ou colar, né? Se você tá no celular, cola aí no chat e manda. O que que tá no seu CTRL V agora? Vai, geral das lives. Tô lá de boa pro Tiff? Quê? Tô live tá de boa? Ela acabou de dar uma... Uma travada, é. Acabou de dar uma... Uma travada, é. Acabou de dar umas drops. Ah, eu achei o restring então, velho. Acabou de dropar do nada. Aham. Não sei por que, né? Você nem abre no YouTube. Já tá feito direto. Upa, caralho. É, o restring tá lagando. Não, tem que fazer o restring. 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 Pouco. É que o restring não dá pra fazer mais de seis, né? Não, a Twitch não recebe mais de cem. Como assim é pouco? Ô louco, eu faço oito. Ah, parabéns. Cê manda oito. Mas eu faço mais de cem. Não é automático, mano. Não, eu deixo no automático. É, no YouTube eu faço dez, mano. Mas a Twitch só aceita até cem. É, não faz o menor sentido você fazer oito. Porque eu deixo no automático. Eu coloco bitrate automático como a Twitch queira, tá ligado? Tem essa opção no OBS. Nossa. Não sei não. Não sei como não pegou você. Tem não. É. Tô falando que tem. Ah, até deve ter. Mas a Twitch aceita seis mil. Não, não tem. Não cai nesse papinho furado, não. Ah, como cê não morreu, velho? Foi um bocalhaço, filha da puta. Tô sendo abiscada. Alguém pulou pro Condor de baixo. Tem um cara ali, ó. Ai, que raiva, velho. Porra, dá uma... Puta bocaço, arrombada. Valeu. Valeu pelos bits aí, Viltor. B1. Obrigado pelos 100 bits. Vamos ganhar essa porra. Concentra aí, vambora. Claro. Tinha um cara embaixo, hein, Staninho. Ele pulou agora pouco lá pra baixo. Ah. Ah. Ah, não tem ninguém aqui no consul com o refém. Tá subindo. Subiu na escada aqui, perto de mim. Perto do drag ali. Ah, mano. Sério? Subiu na escada. Pega o refém, que se vier eu mato. Vai, Felipe. Ele tá na sua direita. Se avançar eu mato. Se avançar eu mato. Pega o refém. Pega aqui e vaza, velho. Pula, pula, pula. Não precisa nem fazer rapelar um tiro da rádio, gente. Caramba. Eu achei que ela ia sair correndo, mano. Eu atirei muito pra frente. A monga foi pra esquerda. Vai chegar lá e correr na direção da escada. Chegou os Ctrl V aqui. Se eu pulasse ali, eu ia cair. Não ia, não? Salve, Portugal. Pedro da Twitch. É nóis, Pedrão. Vai te ver. Deixa eu jogar de ela, hein. Pô, vai ler o Série. Arrumpado. Vem. É... Vai de... Vai. Já foi. Você não gostou do boneco novo, não? Gostei. Boa. Eu entrei ele pra tu aí, porra. Gostei. Muito obrigado, Elisinho. De nada. Só pra você ver como sou o seu melhor amigo. Mas sempre foi, né? Vamos reforçar lá em cima agora? Uhum. Dessa vez? Alguém comigo? Chego. Mano, fica três dentro, dois ficam por fora. Pra não ter um fuse arrombado, os caras circulando livremente aí pelo bagulho. Você quer ficar circulando, Sério? Pelo mapa, rotacionando? Não, pode ir. Eu fico no... Não, pode ir. Eu fico no... Tô precisando de reforço aqui, ó. Acabou meu reforço. Ok, tem reforço? Quem tá aqui? Quem que é o... Felipe, Felipe. Eu vou fazer o buraco aqui, ó. Eu fico olhando daqui, ó. Olha lá, já vou entrar, Felipe. Entra, olha aqui, olha aqui. Pera aí. Valeu, irmão. Valeu, olha aí que eu vou olhar o outro lado lá. Aqui não vão entrar, não. Vamos? Para de estourar a gente. Ah, não. Como, velho? Vai tomar no cu. Sledge ali, onde... Não é teu nome. Nerezi, falou. Eu sou meu. Você consegue pegar, Pati. Tem em cima de vocês? Ah, olha aqui. Que que esse cara tá fazendo rapel ali, velho? Meu Deus do céu. Ah, deu bem um, Pati. Eu morri, já. Eu morri, já. Que que esse cara tá fazendo rapel, hein? Olha, tem dois. Tem dois lá no último andar do prédio. Não dá pra entender essas coisas só. Tá no menor sentido o cara tá ali. Onde que o Bucky tá quebrando? Não é aqui, não. É em cima de vocês, velho. Ele tá dentro, velho. Ele tá dentro, velho. Nossa, mano. Que que esse cara arrombado tá fazendo ali, velho? Que raiva que eu tô. Beleza, tomei ele. Toma de... Do Bucky? De cima, não. Do buraco de cima. O cara entrou já mirado e atirando já. Ele tá... Ele me viu no drone. Hum... Tem aqui ainda. Eles abriu essa pão. Vai, sai daí, sai. Deitei dois. Ah, tem, 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 tem. Ah, de graça. Ah, o Sterio deitou dois. Que que esse aqui no carro tá no corredor, hein? Eu deitei dois, maluco, mano. O drag vai levar. Vai, sai o capitão aí, ô, eco. Ah, meu Deus, mano. Que preguiça de eco que joga recuadão também, né? Eu juro que eu não entendi. O Sterio deitou dois, o cara vai levantar. Mas que que você não entendeu, Kirito? Você deitou os dois lá, mandou benzão. Aí a terceira... Não, eu deitei os dois lá. Nossa. Eu deitei os dois lá. E aí, eu vi alguma kill rolando. Mano, eu pensei que era o cara... O cara do corredor. Aí eu parei de atirar. Uhum. Vamo jogar agora, vai? Preciso jogar. Vamo, agora? Agora. Essa é a primeira derrota da MD-10. Vou deslade. Nós vamos levantar pela... Zona policial. Vai ser lá em cima, né? A gente ganhou... Vai ser lá em cima, vai ser lá em cima. Vai ser lá em cima, eles perderam. É, ou eles pegam lá em cima, ou eles pegam no... No... Visto? Não, ou ela em cima, ou é nos arquivos lá. Naquela parte da direita. Em cima também. Não, não é piano lá? Não, na parte da direita do último andar. Lá onde tem as mesinhas. Piano é embaixo. Não, não, não. Não, não. É lá nos arquivos, mesmo. Lá em cima, né? Nos arquivos, em cima? Lá em cima. É, no arquivo em cima. Ó, eles abriam buraco no teto do visto. É, visto já desencana. Não, não é? Beleza. Deroubaram o refém. É, se eu tivesse que atlete lá... Caralho, somos o Drone Hunter. Filho da puta. Ó, visto. O visto tem uma erotagem, hein? Ó, as janelas lá estão todas abertas também. Ali, ó. Ela é miada demais. Ela é miada demais. Eu sabia que ia estar esperando. Hum. Vai que eu te dou cover, Felipe. Pode ir. Cuidado. Ô, esterninho. Eles vão marotar aqui, ó. Tá. Pati, fica aí nessa janela aí. Jogou C4 e meia hora que eu fui aí. Eu dei o rapel e levei uma C4. A gente tá perdendo muito tempo, velho. Nossa, tem muito cara ali. Tenta ganhar a sala da frente. Muita sensação. Não sei o que fazer. Eu tô levando muitos tiros. Hum. Quem tá de doca enrich? Não tem ninguém de cara. Caralho! Os caras tão fechando todos os ângulos, velho. 50 segundos. Vai, Felipe. Ah, morrido de trás, eu sei. Eu matei. Cuidado. Vai, tipo, atrás de você estourou uma parede aí. Avanço aí na porta. Tem um cara aqui atrás de mim. Atrás, atrás, atrás. Matei. Lá onde você matou, lá onde você matou. Dentro do bombe, dentro da parada. 30 segundos. Boa, tipo. Caramba. Eu pensei que não ia dar não. Eu prefiro a gente defender a DM, mano. Nossa, eu tava muito fodido, velho. Eu tava com o Legion e... Ah, nem apareceu. Eu tava com o Legion e ela, velho. Não tava enxergando nada. Ó, eu acho muito difícil defender aí. Ah, espero que é ela, né? Não, vamos defender no Consul. Ai... Neio, vamos estar tudo bem? Se vocês quiserem, tá. É, né? Se vocês quiserem, tá. É, se vocês quiserem, tá querido? É, esse mapa aqui já apareceu no marcando o pixel. Jesus, que idiota. Cara, não tem nem vergonha, né? É... Se você precisar proteger os homens, segurar o quarto. Temos um bar de cobertura. Um bar de cobertura. Um bar de cobertura. Um bar de cobertura. Bem-vindo. Bem-vindo. Boa trabalho, a localização está segura. Caramba, destruíram tudo aqui. Ó, a Ashe vai na janela do objetivo já. Caramba, caramba, Filipe, cuidado. Ai! Não podia pegar o refém, né? Dá um roundzinho de graça pra gente terminar. Papel invertido, hein? Ai, banheiro. É o cara manda cabeça ali, mano. Ai, caralho. Caiu. Olha ele, Leão. Olha ele, Roptão. Aba aí. Tá me escutando aí? Opa, sempre escutando. Tem espaço pra mim nesse time, hein? Tem. Sempre tem. Tô batendo, terminando em baixo aqui. Ah, não. Joelinho da porra. Tô batendo, Max. Pati, fica da janela na tua esquerda aí. Não é na minha esquerda? É. Não, no estéreo, no estéreo. Peguei, peguei, peguei. Caiu no meu, caiu na escada, caiu na escada. Ah, não, na escada, na escada, na escada. Na escada, estéreo, na escada. Qual que é a escada? Escada da caracola? Escada da amarela. Não, na da garagem, na escada da garagem. Mas tem escada amarela aí mesmo onde você tá mirando. E eu acho que tem no seu jornal também, você pegou isso ali. Na janela eu peguei. Tá boga aí, meu. Por que, mano? Por que é até ruim. Ah, meu deus, velho. Burro. Essa hora já é emocionado, velho. Quebrar tua cara. Tá emocionado, porra. Você tá com ruim de vida. Ah, que burro, mano. Eu vi o cara e não atirei, velho. Ele tava lá na escada quadrada. Fiquei travado, velho. Fiquei travado, velho. Escada da garagem. Boa, boa, Chief. Tão no objetivo, tão no objetivo. Aí. Ah, mano. Deixou o duchão aí. Deixou, mano. Deixou os escondes, todos escondes. Puxou. Ah, já é. Não tem como sair, não tem como sair. Ah, tem embaixo. Tem, 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 tem. É Ashe, mano. Ele não vai jogar nunca nela. Direita. É, Ashe é muito rápido. É muito rápido a Ashe. Eu vacilei. Eu podia ter matado essa Ashe aí. Eu também. Eu emocionei. Não devia ter puxado a pistola. Por que ficou tão acara, Frost? O batido vem emocionando. Não, o cara ainda está escondendo o batido. Filha da puta. Caralho, que raiva do maluco. O maluco matou 2 barra 4. Ele está me dando ca... Tá te dando esporral? Tchau. Tchau. Tchau.